Silvanian Families Olá, Freya Chocolate! Oi! Eu tô aqui, ó! Silvanian Families Mini Episódios Dá pra ouvir o som dos amigos conversando alegremente hoje na Vila Silvanian A mamãe da Freya está grávida e indo para a maternidade Eu já estou indo Boa sorte, mamãe que o bebê nasce saudável Pode deixar comigo Tchauzinho! Freya! A mamãe volta pra casa hoje, né? Eu não vejo a hora Mas como são os bebês? Hum... Eles são macios e molengas Ela chegou? Olá! Mas viemos ver o bebê Ah, então são vocês O bebê ainda não chegou Ainda não Ah, poxa, é sério? Parece que viemos cedo demais Olha só! Trouxemos um monte de coisas pro bebê Nossa, que legal! Com certeza, o bebê vai ficar feliz Oiê! Nós trouxemos rosquinhas para o bebê O bebê não pode comer rosquinhas E ainda não chegou Ah, é? Entendi Tô muito ansioso pra ver o bebê É! Eu quero ver o bebê logo! Oi, pessoal! Voltamos! Ah! Bem-vindos de volta! Deixa eu ver! Tá! Podem ver Ah, o bebê é tão fofo! É muito fofo! Oi! Tem mais aqui também Três gêmeos! Isso! Somos uma grande família agora Ai, que legal! Eu vou brincar muito com esses bebês Porque agora eu sou a irmã mais velha Pronto! Agora a gente vai se divertir muito mais Mamãe, eu fiquei com saudade Eu sei, querida Já estou de volta Quando eu se divertir. É ritual! É um goleiro grande É um goleiro grande O bebê é tão filным É um goleiro grande É uma bertanda É um goleiro grande Ganda é só um doimo É um goleiro grande É um goleiro grande É uma col·quinha gerne Amém.